Bem, agora nós vamos começar com um exercício de condicionamento físico para toda a musculatura do corpo, desde os membros superiores até os inferiores. Vamos fazer um trabalho de enrijecimento do muscular, usando o futebol, o hub, o disco flexível e um pouquinho dos exercícios usando a carga do seu corpo mesmo, utilizando um pouquinho de carga moderada, a carga um pouquinho mais pesada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto